É essencial saber quando se deve ir à UPA e quando se deve ir à UBS, porque por mais que os dois sejam serviços de saúde, eles não atendem às mesmas demandas. E quando não sabemos qual serviço recorrer, podemos acabar sobrecarregando o outro. Agora vem comigo que eu vou te explicar tudinho para que você não confunda esses serviços. As unidades básicas de saúde, conhecidas como UBS, são a porta de entrada para o SUS e elas contam com uma variedade de serviços diversos. Como consultas programadas para grupos específicos, como gestantes, crianças, pessoas com doenças crônicas, além de curativos, tirar pontos, administração de medicamentos, atividades em grupo, visitas domiciliares, atendimento pré-natal, acompanhamento de pertences, diabéticos, entre outras doenças. Para ficar ainda mais simples, vamos pensar que a UBS é voltada para a dor baixa e moderada. Vale lembrar que as UBS são locais onde os usuários podem receber tratamento e diagnóstico de 80% dos problemas de saúde. Mas esse serviço não é 24 horas. Agora que já sabemos para que serve a UBS, viemos até a Unidade de Pronto Atendimento de Várzea Paulista, conhecida como UPA, para saber quais serviços ela atende. A UPA funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e atende emergências diversas, como fraturas, cortes, pressão alta, entre outros. Quando falamos da UPA, devemos lembrar que ela é voltada para dores intensas e agudas, não para troca de receita, encaminhamento com especialista ou para pega de atestados. Gostou do nosso conteúdo? Então acesse nosso site e não deixe nos acompanhar nas redes sociais para ficar sempre bem informado. Tchau, tchau e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto